Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Quero cumprimentar você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, nos nossos horários habituais. E também nos nossos horários alternativos, desde 2016, aqui, o Questão de Ordem, no ar, neste mesmo horário, sempre, diariamente, trazendo importantes assuntos, importantes temas pra você. E eu quero também abraçar os nossos milhares de ouvintes que nos acompanham todas as noites, às 10 da noite, pelas ondas do rádio, na FM Assembleia 96,7. Você pode ouvir o programa todo dia, às 10 da noite, sonorização do Ronaldo César, na FM Assembleia. No ar, o Questão de Ordem, produção da Elenir Medeiros. E hoje, a gente vai falar sobre trabalho infantil. O Questão de Ordem tem feito, ao longo de todos esses anos, desde que o Questão de Ordem entrou no ar, aqui na TV Assembleia, foi o primeiro programa levado ao ar pela TV Assembleia, depois da transmissão das sessões. A TV Assembleia, quando entrou no ar, começou a transmitir as sessões plenárias. E o primeiro programa local a entrar no ar foi exatamente o nosso, com muito orgulho, já cerca de 3 mil entrevistas, trazendo sempre assuntos relevantes para o nosso público aqui. E hoje, com a internet, a gente fala para o Brasil e para o mundo, não é isso? E a gente sempre falou muito, a gente sempre abordou muito esse tema da exploração do trabalho infantil, da criança e da adolescência. Porque muita gente acha que uma criança ser educada para o trabalho não é de todo ruim. mas a criança ser explorada no trabalho, no momento em que ela devia estar na escola, no momento em que ela também tem que brincar, porque faz parte da infância, da construção lúdica da criança, o brincar. E muitas vezes, principalmente, as crianças pobres são tiradas desse momento importante para serem colocadas, sendo exploradas num ambiente, muitas vezes, hostil e perigoso. Essa é a questão que a gente precisa fazer uma reflexão. Será que pra sempre vai ser assim? Crianças trabalhando, a exploração não tem fim Mas eu tenho certeza que esse não é o melhor caminho E esse não é o futuro que eu quero pra mim Onde tem crianças trabalhando é o pior lugar Mas o peteca tá aí para nos ajudar Que vai nos ensinar e nos orientar Ensinar para a criança qual é o melhor lugar Não vamos deixar a peteca cair Trabalho de criança é se divertir Sorriso de criança não tem outro igual E a liberdade dela é fundamental A criança tem que sorrir Criança tem que estudar O tempo passa rápido Cê tem que aproveitar O trabalho infantil Vai ter que acabar A criança tem que sorrir Criança tem que estudar O tempo passa rápido Cê tem que aproveitar O trabalho infantil Vai ter que acabar O trabalho infantil Vai ter que acabar Acabar O trabalho infantil Vai ter que acabar Não é o trabalho infantil É um sim para a vida Eu estou recebendo aqui no programa Ele é um grande colaborador Do questão de ódio Faço questão de dizer isso Doutor Antônio Lima Está aqui comigo Procurador do trabalho Aqui no estado Coordenador regional de combate A exploração do trabalho Da criança e do adolescente O CORD Infância Ele também tem um trabalho Muito interessante No PETECA Que é um programa De educação Contra a exploração Do trabalho Da criança e do adolescente Já fizemos programas Sobre as ações Do PETECA O doutor Antônio Lima Tem formação em direito Evidentemente Tem pós-graduação Também Em especialização Direito e processo Do trabalho E atua Na área do direito Processo do trabalho Na defesa Dos direitos humanos Da criança E do adolescente E o nosso assunto hoje É porque O ano internacional Para eliminação Do trabalho infantil Está em curso No Brasil São cerca de 1 milhão e 800 mil Crianças e adolescentes Em situação de trabalho infantil Na idade de 5 a 17 anos Isso dados Oficiais do IBGE De 2019 Divulgados ano passado 2020 E um detalhe Desse total aí 45,9% Dessas crianças 706 mil Estão atuando Em ocupações Consideradas Como piores Formas De trabalho infantil Esse é o tema De hoje Do questão de ordem Eu recebo com prazer Ele é um bamba Nesse assunto E faz um trabalho Hercúleo Aliás Doutor Antônio Lima A Eleni Cabelo Boa noite Boa noite Boa noite Renato Boa noite a todos Que nos acompanham aqui Pela TV Assembleia E os canais alternativos Que levam essa mensagem Hoje para todo mundo Então Renato Tudo tem o seu tempo E aí Tem o tempo Da criança O tempo Do adolescente O tempo Do jovem O tempo Do adulto A melhoridade Cada etapa Da nossa vida Tem as atividades Apropriadas Para esse momento No tocante ao trabalho Ele é uma atividade Própria Para a idade adulta Na idade de criança É para se vivenciar A infância E aí Algumas questões Alguns direitos São fundamentais Previstos na Convenção Internacional do Direito Da Criança E do Adolescente De 1989 Convenção da ONU Da Organização Das Nações Unidas Também previsto No artigo 227 Da Constituição Federal E no Estatuto da Criança E do Adolescente Na Consolidação Das Leis do Trabalho No decreto Que relaciona As piores formas De trabalho infantil Ou seja Tem todo Um arcabouço Juídico Onde a proteção Da criança E do adolescente Está prevista E é claro Que nós temos Uma sociedade Que tem visões Diferenciadas Sobre essa temática Até pelo fato De que Boa parte Dessa sociedade A sociedade adulta Aquelas pessoas Que tem mais de 30 anos É o meu caso É o seu caso Nós fomos crianças Nós fomos crianças No período Em que essas leis Ainda não existiam Porque em 1989 Vem a convenção Da ONU Em 1988 Vem a Constituição Federal E em 1999 Vem o Estatuto Da Criança e do Adolescente Quando nós éramos Crianças Renato Eu, você E todas as pessoas Que tem mais de 30 anos 31 anos Não existia o Estatuto Da Criança e do Adolescente Portanto A visão Que a sociedade Tinha Na época Era a visão Que era possível ter Até porque Na época A Constituição Federal Que na verdade Antes de 88 Nós não tínhamos De fato Uma Constituição Tecnicamente Nós tínhamos Uma Carta Política Otorgada pelo Regime Militar E ela estabelecia 12 anos Como a idade mínima Para o trabalho Mas em 1988 Essa idade Foi ampliada Para 14 Porque na verdade Ela já tinha sido 14 anos Na Constituição de 1946 Ela era 14 No período O Regime Militar Retrocedeu Para 12 E em 88 Com a Constituição Democrática Cidadã Ela voltou Para 14 Entretanto Nesse momento Em 1988 O Brasil ainda Não estava No patamar Jurídico Internacional Porque desde 1973 A Convenção 138 Da Organização Internacional Trabalho Já previa Ali os 16 anos E nós só fomos Alcançar Esse patamar Jurídico De proteção Da criança Para proibir O trabalho A menores de 16 anos Somente em 1998 Com a emenda Constitucional Número 20 Então Para as pessoas É importante Compreender Esse processo Histórico E também Esse processo De avanço Da legislação Para perceber O seguinte A lei A gente consegue Mudar Num dia Em que acontece A promulgação Da Constituição A lei muda Todo ordenamento Jurídico muda Houve a mudança Em 88 E houve a mudança Em 98 Mas a compreensão Das pessoas Demora um pouco Mudar Principalmente Se você olhar Para as gerações Que já vivenciaram As legislações Antigas E as realidades Antigas Quando eu era criança Era muito mais comum O trabalho infantil Do que hoje Hoje temos menos Trabalho infantil Do que quando eu era criança Até porque Quando eu era criança A lei A lei do nosso país Nossa Constituição Permitir o trabalho A partir dos 12 anos Hoje nós temos Uma Constituição Que estabelece 16 anos Como idade mínima Para o trabalho E ela traz Uma exceção Que é na condição De aprendiz A partir dos 14 Abaixo dos 14 anos O trabalho É totalmente Proibido Inclusive Na condição De aprendiz O aprendiz Só pode ser A partir dos 14 Certo? Mas o que Que nós precisamos Garantir para essa Faixa etária Uma faixa etária De 0 a 16 A prioridade É a educação A prioridade É a cultura O esporte O lazer A convivência Com a família Todo esse processo De formação cultural Que aconteça Dentro dessa Dentro da família Da escola E da sociedade E a partir do momento Que a pessoa Atingir uma idade Compatível Com a iniciação Ao mundo do trabalho Que ela se dê De uma forma protegida E quais são Essas formas protegidas Que a partir dos 14 anos Aquele que quiser Ser aprendiz Pode ser A lei permite A partir dos 14 Mas entre 14 e 16 A lei somente permite Na condição de aprendiz E entre 16 e 18 A lei permite Outras formas de trabalho A lei do aprendiz Ele pode ser Um estagiário Pode ser um empregado Com carteira assinada Mas o que Que a lei exige Para que o trabalho Seja permitido Nessa faixa etária Tanto dos 14 Ou 16 Na condição de aprendiz Ou dos 16 A 18 Na condição de aprendiz Empregado Estagiário É que esse seja Um trabalho protegido Por exemplo Não pode ser Trabalho perigoso Noturno Insalubre Não pode ser Um trabalho Que prejudica A educação A formação moral A formação intelectual Por exemplo Se a criança Passa o dia Trabalhando Para estudar à noite O que vai acontecer À noite? Ela vai estar cansada E com o corpo Cansada A mente não vai funcionar Ela não vai ter Uma boa aprendizagem Logo ela abandona a escola E é isso que acontece Mais de 30% Dos adolescentes Que trabalham Na idade 16 Entre 16 e 17 anos Eles abandonam a escola Entre os adolescentes De 14, 15 anos Que trabalham 20% Abandonam a escola E o IBGE Constatou Na última pesquisa Tem constatado Em pesquisas anteriores Mas vamos pegar A mais recente Que foi essa Que você falou agora De quase 1 milhão e 800 mil Crianças e adolescentes Que não trabalham O que ele constatou Que a evasão escolar Entre as crianças E adolescentes Que trabalham De 5 a 17 anos É 14% E a evasão escolar Entre as crianças E adolescentes Que não trabalham É 3,5% Ou seja Uma evasão escolar De 3,5% Já é uma evasão elevada Nós deveríamos Ser intolerantes Com uma criança Fora da escola Imagine com Milhões de crianças Como temos ainda hoje Mas o fato é que Ao permitir o trabalho infantil Esse problema se agrava Fica 4 vezes maior O que uma evasão escolar Já elevada 3,5% Dispara para 14% Então nós temos Muitas questões Para cuidados As questões Levadas à educação Levadas à saúde Ao desenvolvimento Sócio emocional Ao desenvolvimento Futuro profissional Dessa pessoa Que hoje trabalha Tem menos oportunidade No futuro De um trabalho De um chamado Trabalho decente Com condições de dignidade De salário Condições de trabalho A gente percebe Por exemplo Que mais de 90% Dos trabalhadores Resgatados No trabalho escravo Vem do trabalho infantil Mais de 90% Dos adolescentes Que contra medidas Socioeducativas Por ter praticado Um ato fracional Vem do trabalho infantil Mais de 80% Das pessoas Que estão hoje No sistema prisional Porque praticaram Porque praticaram Pela eliminação Sem atrapalhar Para estudar E isso atrapalhava E isso atrapalhava Trabalhava de tarde Estudava de manhã Enfim E com muito esforço O senhor O senhor galgou O sucesso Na sua escolarização A ponto De se formar Na universidade federal No curso de direito Em 1985 Talvez Essa sua marca De vida O tenha levado Para essa cruzada Importante De conscientização Talvez O senhor Tenha hoje Porque o doutor Antônio Lima Porque a gente fala Doutor Antônio Lima A gente Vem logo A essa marca Indelével Desse trabalho Que ele faz De conscientização Contra o trabalho infantil Não é que ele é contra O trabalho infantil Mas é preciso Que se estabeleçam Normas Rigorosas Para você Não prejudicar A criança A pretexto De colocá-la Para trabalhar Essa é a grande questão Porque Uma criança Que se evade Da escola Ela está Com o futuro Comprometido Ela não pode Deixar de estudar Ela pode até Trabalhar dentro Do que a lei Prevê O senhor falou Hoje 16 anos Era 12 Passou para 14 16 anos Mas ela não pode Perder o vínculo Com a escola Porque ela vai Comprometer E hoje Doutor A gente vê Essa pandemia Desgraçada Que atingiu Fortemente A economia A gente vê Nas ruas de Fortaleza Muitas crianças Trabalhando Como Aqueles palhacinhos Hoje é muito comum No cara Sinal Tem um pai X de palhaço E tem uma criança Junto com ele Mas aquilo não é trabalho Quer dizer Aquela criança Eu sei que As escolas Estavam Estavam paradas Então vamos retomar Agora graças a Deus Mas aquilo é um risco Fica uma criança No meio da rua Ali Num tráfego de carro Intenso na cidade E a gente vê Hoje Algumas crianças De uma forma Que aquilo não é trabalho Né doutor Antônio Como é que a gente faz Para Enquadrar Fazer com que A gente possa sensibilizar A sociedade brasileira Para entrar Nesse movimento Doutor Antônio Então Renato Primeiro Colocar que Na verdade É trabalho sim E não só É trabalho infantil Como é uma das piores Formas de trabalho infantil Trabalho nas ruas Seja de malabar Manifestações artísticas Ou até mesmo Como a história Da mendicância Que muitas crianças Acabam ficando Sem mapa Ora pedem uma moeda Ora oferecem um produto E as pessoas Acabam buscando ajudar Tentando ajudar Mas de uma forma equivocada Dando aí uma moeda Comprando um produto Então tanto aquelas crianças Que estão no semáforo Pedindo algum dinheiro Vendendo algum produto Fazendo alguma exposição ali Como malabara São trabalhos por idosos A gente vê ali Situações de muito risco Então esses trabalhos Que estão aí no semáforo Estão entre as piores Formas de trabalho infantil E é claro Que quando a gente Fala disso A gente fala Com o olhar da proteção Quando você falou Que eu não sou Contra o trabalho infantil Na verdade sim Eu sou contra o trabalho infantil De todas as formas De trabalho infantil Mas é claro Que existem as chamadas Piores formas E sobre essas piores formas A nossa Nossa olhada Deve ser ainda mais Determinado O que a convenção Fala Em caráter de urgência De acabar com as piores formas De trabalho infantil E quais são essas piores formas O trabalho infantil doméstico Aquele realizado Nas casas de família Que a criança Que fica longe Da sua família Que fica Muitas vezes Acaba abandonando a escola Porque está cansada Não consegue Associar aí O trabalho Doméstico É um trabalho Cansativo Cansativo Todo mundo Que sabe Que faz Sabe disso E aliás É tão cansativo Que muita gente nem faz E aí a gente tem Também a questão De gênero Na questão Do trabalho infantil doméstico Que mais de 90 94% São de meninas Certo Então aí cerca de 7% Do trabalho infantil Do Brasil Ainda é trabalho infantil doméstico Certo Tem um trabalho Na agricultura familiar Que as pessoas Dizem Ah mas está só A gente ajudando o pai E tal Mas aí a gente Vê aquela história É um trabalho Que tem exposição Agrotóficos Raios solares Animais Pressionheiros Então está aí Para as piores formas De trabalho infantil Certo O que nós precisamos garantir Renato Para eliminar Essa situação Que você colocou Com relação Aquelas crianças Que estão lá no semáforo Inclusive Fazendo manifestações artísticas Mas na verdade O objetivo Não é Se manifestar artisticamente O objetivo É mesmo Ter ali Atrair as pessoas Para dar algum dinheiro O objetivo mesmo É a subsistência A gente tem que buscar Para essas crianças Que são políticas públicas O poder público Precisa dar uma resposta Para isso Além da educação A escola em tempo integral Nesse período Da pandemia Claro Que por fato As aulas presenciais A situação se agrava Não há dúvidas Mas tão logo aí Já nesse avanço Do processo de vacinação A gente espera Que o retorno Das aulas presenciais Por esse retorno E o que a gente tem Como grande desafio Hoje do Brasil Ainda é a questão Da educação A garantia Do acesso à educação Porque nesse período A gente tem Cinco milhões De crianças e adolescentes Sem acesso Às aulas Por falta de internet Por falta de equipamentos De acesso à internet Um smartphone Um tablet De um computador Certo A gente tem esse problema Essa grande pandemia Social Que é a exclusão escolar De cinco milhões De crianças e adolescentes Nesse momento No Brasil Certo Aí Esse evasivo escolar Gera as situações De agravo Do trabalho infantil Porque aquela criança Que trabalha e estuda Ela está numa situação De violação de direitos Mas aquela que Que trabalha e não estuda Está numa situação Ainda mais grave Porque ela acaba Trabalhando mais tempo Trabalha o dia todo Num trabalho cansativo Pesado Num mundo deles Nas piores formas E não está tendo Seu direito A educação assegurada Seu direito de criança Seu direito de brincar Então assim Sempre a gente tem As duas situações Nós lutamos contra Todas essas formas De trabalho infantil Não é só Contra as piores formas Não é só Contra o trabalho pesado Não é só Contra o trabalho forçado Não é só Contra o trabalho Obrigatório Que os pais Obrigam Não é só Com o trabalho Que a criança Está ali Para ajudar No sustento da família É também Com aquele trabalho Do adolescente Que quer comprar Um celular Que quer comprar Um outro produto Que ele acha Que é importante E a família Não pode comprar E ele se antecipa No mundo do trabalho Só que isso É um risco muito grande Lembrando aí Que a invasão escolar Chega de 30% Entre esses adolescentes Certo? E a invasão escolar É a pandemia social Mais drástica Para a vida toda Tirando aí A questão da pandemia No coronavírus Que tira a vida Da pessoa De uma vez A falta da educação Tira a vida Da pessoa Ao longo de sua vida Ela tem uma perda Social Um prejuízo social Muito grande Ao longo de sua vida Por não ter tido Sócio-assistenciais Programa Programa Como serviço Que a gente Continuado Eu, por exemplo Tenho falado Toda escola Criança e adolescente E a educação Tem que dar Tem que dar acesso Um orçamento Esperado No avanço Mas a educação Precisa caminhar Essa história De 30 anos De sua promulgação E muitos Continuando Escolas Tempo integral Com o Roberto Claudio Creches O Roberto Claudio Fez um trabalho Que merece Ele recebeu Da prefeita Luiziane E deu um plus Nesse campo Então não está na hora Da gente saber Por que aquele meninozinho Ali Que eu vejo Um meninozinho Bem picototinho No meio da rua Porque ele não vai para a escola Não dá para cadastrar Essa meninada aí E encaminhar para a escola Não, doutor Antônio Dá sim, Renato Dá sim E é necessário Que se faça isso Um esforço coletivo Da rede de proteção Permitirá Essa solução Que é Por exemplo Existe um trabalho De abordagem social Feito pelo CREES Que é o Centro De Referência Especializada Na assistência social Eles têm profissionais Para fazer essa abordagem Dessas crianças Um trabalho conjunto Entre o CREES O Conselho Tutelar E as entidades E a escola Dá para sim Para trazer Para a escola Esses crianças e adolescentes Que estão nessas situações de rua E como você falou bem A escola em tempo integral Ou a escola A educação integrada A escola integrada A esporte A cultura A lazer De modo que Naquele Muitos deles estão realmente Nas aulas no horário E na rua No contraturno Essas crianças e adolescentes São a prioridade mesmo Da política pública Elas estão em situação de vulnerabilidade Então há necessidade De poder fazer esse discurso De fazer a identificação Dessas crianças E buscar algum tipo De atendimento Para elas Seja em escola Em tempo integral Seja em uma educação Integrada A outras políticas Certo? É fundamental fazer isso Agora Renato Eu queria Lembrar de uma outra questão Você falou Que A gente tem ainda Alguns Grandes desafios Na própria constituição De dispositivos Que não foram reglamentados Mas a gente também Tem dispositivos Que foram reglamentados E não foram implementados Como por exemplo A educação em tempo integral Essa está reglamentada Está na lei No plano nacional de educação De 2014 a 2024 O Brasil deveria ter caminhado Paulatinamente Para implementar 50% Da escola em tempo integral E isso não aconteceu Quando você bem De chatou Roberto Claudio Avançou bastante Com Fortaleza Que estava quase zero Quando ele recebe A administração A gente estava Basicamente sem escola Em tempo integral E ele avançou Nessa política Agora O atual gestão Precisa dar continuidade A esse projeto Para dar implementação Nessa meta E os outros municípios Porque são poucos municípios Que tem implementado A escola em tempo integral No Ceará E no Brasil Uma outra questão Que eu gostaria de destacar aqui É a questão das prioridades Políticas públicas E lamentavelmente O Congresso Nacional Com o apoio Da base do governo Federal Imobilizado Cortou o orçamento Do IBGE Para a realização Do censo O censo Que só se realiza Em 10 anos E que é fundamental Para a implementação Das políticas públicas Ele foi adiado De 2020 Para 2021 Em razão da pandemia Entretanto Ele não será realizado Esse ano Porque o governo Quer dizer O Congresso Com o apoio Da base do governo Cortou o orçamento Do IBGE Zerou Quase que zerou O orçamento Uma situação absurda Inaceitável Para um país De dimensões continentais Que é o Brasil Com realidades diferentes Tão importante Que é o censo Para que cada município Conheça a realidade Por exemplo Com o trabalho infantil Nós temos os dados Nós temos os dados Que você apontou Que são de 2019 Mas são dados nacionais Não tem dado Por município O dado por município A gente só consegue 10, 10 anos No censo E esse censo Já está com 2 anos De atraso Mais 2 anos Para processar dados Vai ter dados 5 anos Com 4 anos de atraso E a gente Vai ficar Mais uma vez Com dificuldade De implementar Políticas públicas Por falta de dados Por não conhecer a realidade Então é fundamental Que o Brasil Estabeleça Uma forma De não termos De retrocessos Naquilo que é básico Que já está regulamentado Que como a educação Em tempo integral Que está no plano nacional E como a realização Do censo De 10 em 10 anos Que na verdade Era para ser De 5 em 5 anos O censo Era para ser realizado De 5 em 5 anos Está sendo realizado De 10 em 10 E agora Vai vir com 2 anos De atraso Vai ficar com 12 anos Então assim Isso é muito importante Para o combate Ao trabalho infantil O diagnóstico Conhecer onde está a realidade Quais os municípios Onde esse problema Ainda continua Porque você ter 1 milhão e 800 Estarado no Brasil É um dado preocupante Mas conhecer a realidade De cada município É fundamental Para o município Estabelecer um esforço Ver quais são os municípios Onde tem maior incidência Nós temos esse dado Mas esse dado É de 2010 Nós estamos com 11 anos De atraso Nesse dado E assim são as outras questões A gente não pode ter Uma política nacional Uma gestão nacional Que não tenha Essa responsabilidade Com as prioridades As políticas públicas Como por exemplo Essa questão Dos dados Do censo Jamais no Brasil Poderia ter admitido Uma situação Tão absurda Dessa De não realizar o censo Que já é de 10 em 10 anos Cortando o orçamento Quando a gente sabe Que tinha muitos outros locais Para cortar o orçamento Mas não cortar o orçamento Numa coisa tão importante Que é o censo Bom, doutor Antônio Lima Eu toda vez que recebo Prefeito aqui No programa Eu cobro a escola De tempo integral Toda vez que eu recebo Um prefeito aqui Eu digo Prefeito, como é que está A educação? O senhor me diz A primeira pergunta que eu faço Eu digo Que é a escola de tempo integral E as crianças? Se ainda não tem Uma escola de tempo integral Bem estruturada Mas você pode fazer Um segundo turno Você pode garantir Uma merenda escolar Você pode ter atividades didáticas Quer dizer Dá para fazer O procurador Muitas vezes É a falta de sensibilidade Do gestor Aí você fica Empurrando com a barriga Ocupando A, B, C Mas dá para fazer Porque nós temos Bons exemplos No Ceará hoje Recebi aqui, por exemplo O secretário municipal De Amontada Fiquei impressionado Município pequeno Poucos recursos Tem um programa nacional Do MEC Que disponibiliza Inclusive E ele reatou aqui Nessa pandemia O MEC Disponibilizou Uma série de procedimentos De como você fazer Escola à distância Pela pandemia Está lá no portal do MEC De graça Aí A Amontada fez Aqui no Eusébio fez Então o município Lá no Sedão Ele não faz por que Se está lá disponível Quer dizer Uma ferramenta Que você pode treinar Seus servidores da educação Dos municípios De graça Que foi feita Exatamente para a pandemia Disponibilizada pelo Ministério da Educação Ele relatou aqui E faz Aí tem um outro ali Que não faz Prefere culpar Fulano Beltrano Eu acho que quando O gestor assume Suas responsabilidades Ele começa a fazer Como o senhor disse aí Ah não pode resolver O problema Em quatro anos Mas começa O Roberto Cláudio É um belo exemplo A ser citado Ele pegou O período dele E avançou Nessa coisa de creche De escola De tempo integral E colocou Fortaleza Numa situação de destaque Então louva-se Não é Porque ele fez Quer dizer A política pública Ela precisa ser Abraçada Com a prioridade Que a lei estabelece O senhor citou aí Que a lei estabelece A prioridade absoluta Então Não se justifica Um prefeito Não avançar Nessas questões Ah eu não posso Não posso botar 100% Mas começa Bota 10 Bota 15 E vai começando A política pública Porque outros municípios Estão fazendo Com a mesma dificuldade De recursos Então Eu acho que Esse negócio de Só dizer que não tem verba Eu acho que Não é bem por aí Quando o gestor Tem acessibilidade Ele prioriza Na alocação Dos recursos Como o senhor falou Bem ali Claro que Suscitou até o IBGE É um absurdo Mas talvez Talvez esse ano Também com essa pandemia Talvez não Não fosse Talvez muito adequado Fazer esse censo Uma vez que A gente vai começar A respirar agora Julho Julho Agosto Mas o censo Poderia ter marcado Ser marcado Para começar agora Em setembro Por exemplo Seria um bom momento Para fazer o censo Eu concordo plenamente Com o senhor É exatamente É exatamente No mês de setembro Que se realiza o censo A cada 10 anos Então Em setembro Haveria a possibilidade De sempre fazer o censo O IBGE até ia fazer A seleção Mas teve que suspender Por conta do corte de orçamento Isso é um absurdo E aí Renato Eu vejo também Dessa forma Não é possível Fazer tudo Mas também Você não pode Ficar só lamentando As dificuldades Você tem que enfrentar Você não pode Colocar as dificuldades Na frente do problema E sim a solução Como meta Então Quem tem um olhar Na solução Encontra Encontra caminhos Eu ontem Eu estava nesse diálogo Com a prefeita De Barreira Com a secretária Municipal de Educação Com adolescentes Que estavam participando Desse debate A gente está fazendo Esse debate Municipal Todos os dias No canal A gente tem feito Esse debate Agora com o prefeito O atual gestor Continua O outro Continua E aí a gente Chega ao final Em duas Três Quatro gestões Dá para a gente Chegar aí Nessa meta Mas assim Se cada um Está esperando Só lamentando Eu não consigo Fazer tudo Tá Faz a tua parte E deixa o outro Vir para continuar O processo Não dá para ficar Todo mundo Esperando Passando para o último Porque eram dez anos Aí o cara não fez Nos primeiros quatro anos O outro não faz No seguinte Aí chega no final De dez anos Ninguém fez Porque ninguém fez A sua parte Então a gente tem que começar Exatamente E eu acho que Esse é o diálogo Que a gente tem que fazer É buscar os caminhos Necessários Outra coisa Os deputados Deputados Estaduais Federais E senadores Também tem que ter Essa pauta Como prioridade Porque na hora Que chega Uma proposta Lá do governo No sentido De cortar o orçamento Se o parlamento Estiver todo Bem conectado Com essa ideia Da cruidade Não vai passar Não vai ser aprovado Ou então derrubam o veto Como fizeram agora Com essa questão Lá do orçamento Da educação Para a internet Certo? É preciso Porque não é responsabilidade É responsabilidade Do gestor É responsabilidade Dos Dos Do parlamento É responsabilidade De todos Acho que a gente tem que buscar Essa cobrança coletiva Esse esforço coletivo De estabelecer Que essas prioridades Sejam implementadas E que a gente não tenha Retrocesso Sobre aquilo que Todos nós Concordamos Se nós concordamos Que a educação É prioridade Por que Ela não acontece O que está faltando Para acontecer Alguém tem que cuidar De isso E alguém tem que Cobrar isso também Verdade E o senhor faz Esse trabalho Muito bem Inclusive Citando aí a prefeita E é isso aí Procurador Aqui nesse programa Toda vez que eu recebo Um prefeito A primeira pergunta Que eu faço É como é que está A educação No município Prefeito E as crianças Estão tudo na escola Prefeito Eu cobro dos prefeitos Nós já estamos 50 Tem que botar 70 No seu governo Aí o outro Vem e bota 80 Bota 90 E um dia chega Agora Se o prefeito Não faz nada O outro Vai pegar o problema Muito maior Do que já está Então eu acho Que é por aí A ação conjunta E cada qual Assumindo também As suas responsabilidades Estou aqui com o doutor Antônio Lima Procurador do trabalho Doutor Antônio Então estamos No ano internacional Para eliminação Esse ano 2021 A lei A lei Ela permite O trabalho infantil Mas sob condições Especiais Não é isso Antônio Na verdade A lei permite O trabalho do adolescente Mas você chamou De trabalho infantil Aquilo que está Em desacordo com a lei Então assim Quando a gente fala Trabalho infantil É o trabalho Que está em desacordo Com a lei Porque o trabalho Do adolescente protegido Ele não é considerado Trabalho infantil Por exemplo O adolescente que trabalha Na condição de aprendiz Entre 14 e 16 anos Não é trabalho infantil Muito bem O adolescente que trabalha Seja como aprendiz Empregado Estagiado Mas numa forma protegida De acordo com a lei De acordo com a lei Entre 16 e 18 anos Não é trabalho infantil Entretanto Se o adolescente Trabalha Nessa faixa etária Em desacordo Sem proteção legal Sem proteção social Sem proteção educacional Por exemplo Se ele está Nas piores formas De trabalho infantil Se ele está fora da escola Se ele Se ele trabalha Sem ser aprendiz Na idade de 14 A 16 Aí chamamos De trabalho infantil Aquele trabalho Realizado por crianças E adolescentes Sem ser com proteção legal Sem ser na forma da lei Então vamos Só para resumir São três faixas etárias 0 a 14 Totalmente proibido 14 é 16 Proibido Proibido Mas tem a exceção do aprendiz Ou seja Permitido apenas Como aprendiz E 16 é 18 Permitido Desde que seja Trabalho protegido Ou seja Trabalho que não seja Insalubro Perigoso Noiturro Trabalho que não tire O adolescente Da escola E do melhor tempo Da escola Por exemplo Se ele trabalha Durante o dia Vai estudar à noite Ele está estudando Mas ele está estudando Que hora? Cansado Então ele primeiro Para a escola Para garantir Melhor a aprendizagem E depois ele possa Participar Das atividades Mas não pode ser Uma jornada excessiva Se ele trabalha Estuda quatro horas Ele não vai poder Trabalhar mais Do que as outras quatro horas Porque se ele trabalhar O dia Ele não vai aprender Ele não vai ter condições Então assim Nessa faixa De 16 a 18 Trabalho Na forma da lei Permitidas Nas formas permitidas Por lei Mas desde que protegido Que não seja Trabalho de presenciais De saúde Por iguais Então assim Quando falamos Trabalho infantil Nós falamos Trabalho de crianças E também trabalho de adolescente Na idade Ou nas atividades Os trabalhadores da educação De uma forma geral Para que E vamos Vamos pressionar Porque com a pandemia Houve um empobrecimento De família Muito menino No meio da rua E os municípios Precisam cuidar Dessas crianças E o melhor local Para que elas estejam Cuidadas É na escola A gente precisa garantir Que a criança do Ceará Em idade escolar Esteja Dentro de uma escola Ela não tem que estar No meio da rua Fazendo absolutamente nada Ela tem que estar Na escola Estudando Aprendendo Se alimentando E esse Deve ser o compromisso Número um De qualquer município É isso aí E o senhor faz Esse trabalho muito bem Na maneira que o senhor cobra É importante Ressaltar isso Sensibilizando Eu sei que a cobrança Que o senhor faz É de sensibilizar O gestor Que ele tem um compromisso E que existe uma lei Que estabelece Essa prioridade Que ele precisa Colocar isso Dentro do orçamento Do seu município Muito obrigado Doutor Antônio Muito obrigado Renato E é isso Renato É cobrança Mas é uma cobrança De compromisso É um diálogo De sensibilização E compromisso A gente está fazendo Muitos eventos De reuniões De diálogos Com essa rede Como objetivo Muito obrigado Por mais uma oportunidade De estar aqui refletindo Sobre essas questões São importantes Para a sociedade Um grande abraço E é muito bom Sempre tê-lo aqui Doutor Antônio Lima Que eu reputo Como um dos grandes colaboradores Aqui do programa Questão de Ordem Sempre trazendo Um bom debate Reflexões importantes Aqui Para os nossos Milhares de ouvintes E telespectadores Do Questão de Ordem Doutor Antônio Lima Procurador do Trabalho Do Ceará Coordenador Regional Do Combate A Exploração Muitos, lindos trabalhos Jovem Que coisa maravilhosa Muito bom Doutor Antônio Muito obrigado Doutor Antônio Lima Aqui comigo Começando hoje Nossa semana de trabalho Do programa Questão de Ordem Doutor Antônio Lima Doutor Antônio Lima Crianças de Ordem Se tem muita pressão Desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente É pra ser gentil Quando flor é pra florir Mas sem água, sem sol Que botão vai se abrir? É É muito triste, muito cedo É muito covarde Cortar a infância pela metade Mas pra ser adulto Sinto mutuo Não existe atalho Em resumo Crianças não tem trabalho 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 Desde cedo nove anos Era um pingo de gente Empurrado a forceps pro batente O bíceps do mente A mão cheia de calo Treme não aguenta o lápis No fundão de São Paulo Putz E se a alma é rebelde Se quer doméstica A menina preta Pede a infância Vira doméstica A mão doa luz Ao relento sem se esticar Um baobá Virou bonsai É só assim pra explicar Que nosso povo Nas periferias Enche as panelas vazias Dignidade A dignidade Não se negocia Porque essa troca Leva a infância E devolve a apatia Fica pior na pandemia Sobra ferida Na alma Uma coleção de trauma Fora a parte física Que já tá na parte crítica Pra que nosso futuro Não chore A urgência é Precisamos ser melhores Se tem muita pressão Não desenvolve semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil Como flor é pra florir Mas sem água, sem sol Que botão vai se abrir? É É muito triste Muito cedo É muito covade Cortar a infância pela metade Mas pra ser adulto Sem tumulto Não existe atalho Em razão Crianças não tem trabalho Não Crianças não tem trabalho Não Não A trabalho infantil Com oito Ela limpa a casa De família Em troca de comida Mas só queria Brincar de adolescência Sua vontade Esconde-esconde Já que a sociedade Pega-pega Sua liberdade Transforma em tristeza Repetiu Por falta Querem pra escola E não conseguem Desigualdade Acrescente Ano passado Atingiu nível recorde Sem escolha Trabalha ou rouba Pra viver Sistema algosa Arranca da escola E põe nos faróis Pra vender Balas Atingem maioria Jovens pretos De periferia Que tem direito A vida plena Mas só conhece A que vivencia Insegurança Violência Medo Trabalha infantil É um crime E tem cor e endereço Prioridade nossa É assegurar Que cresçam e floresçam Não tem preço A liberdade delas Alimenta a potência delas Merecem um mundo Como um jardim E não como uma cela Se tem muita pressão Não desenvolve semente É a mesma coisa com a gente É pra ser gentil Como flor É pra flori Mas sem água Sem sol Que botão vai se abrir É É muito triste Muito cheiro É muito covarde Cortar a infância Pela metade Mas pra ser adulto Sem tumulto Não existe atalho Em resumo Crianças Não tem trabalho Não Crianças Não tem trabalho Não Não A trabalho É limpa Não Não Vai que vai Fiz O programa fica por aqui A gente volta amanhã Até lá Tchau 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 Obrigado por assistir.